Fala aí turma, de volta aqui no stand do NETSEG, na ISC Brasil 2024, que está bombando com muita coisa acontecendo por aqui. E neste momento eu estou aqui com a dupla dinâmica na indústria de segurança, que não é brincadeira não, Thiago Pavani, Christian Bisbal, estão aí com o desafio do SEG Summit, um grande evento que vem por aí gente, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, muito show estar aqui com você, parabéns pelo trabalho. É isso aí Luizinha, parabéns pelo trabalho, uma honra estar aqui com vocês novamente. Pô, mas vocês dois somados, dá muita história na segurança eletrônica, cara, é muita brincadeira, já passou por toda a cadeia o Thiago, você também já vem da mídia, que é uma parceria muito boa, agora já embarcou direto à feira, conta aí quais as novidades do SEG. Cara, isso é muito legal, porque assim, eu e o Thiago, a gente sempre trabalhou juntos, até muito bem, um apoiando o outro nas ações que faziam, o Thiago com a feira, e eu com os eventos, com a revista, então a gente sempre cresceu muito juntos e falou, cara, é hora de somar, e aí o SEG Summit veio para mudar o mercado de segurança mesmo. Nunca no nosso setor aconteceu um evento como o formato SEG Summit, que é um evento de um dia, a gente está com 149 expositores, todos no mesmo formato, e no formato Summit, Ricardo Amorim, João Kepler, Selma Miglioli da Abese, e fecha com o show do JQuest. Então assim, para o mercado, uma grande celebração para a gente comemorar o crescimento do nosso setor. Eu sou prova viva de que no mercado não teve nada disso por enquanto, e assim, tenho que dizer parabéns, né, tenho visto as comunicações e tal, excelente, cara, vocês estão acertando a veia, né. E aí, Thiago, você... É isso aí, sou apaixonado por eventos, né, tá no sangue, fiquei 15 anos fazendo os eventos de vários setores, e a gente cresceu juntos, saí, fui para o mercado, para uma empresa de segurança, fiquei quase dois anos lá, foi uma experiência fantástica, e aí surgiu essa oportunidade de voltar para o mercado de evento, mercado de segurança, que a gente conhece, tem um relacionamento, network, e com essa proposta de valor, que o evento, ele só se sustenta por dois motivos. O primeiro, porque ele supre a demanda da indústria, ou seja, ele faz sentido para essa vertical, para essa indústria, por isso que existem os eventos. E o segundo, o propósito. O propósito, a proposta de valor do SEG Summit, é isso que o Cristian acabou de falar, é entregar valor, é fazer a comunidade de segurança interagir no formato Summit, formato de um dia, aquele dia exausto que você encontra todo mundo, e você sai com aquela sensação, com aquela celebração, fala, uau, não deu para falar com todo mundo, ano que vem eu quero mais. E vamos para cima. Muito legal, né? E Cristian, você teve uma percepção da chegada do evento muito boa, né? Porque você começou com o congresso, o congresso de um dia, bem planejado, lá no Eldorado ainda, né? Que você conseguia já colocar os patrocinadores com as suas demonstrações, o hand-zone, né? Que a gente chama. E aí, o que eu percebi recentemente, é que você primeiro fez um tour pelo Brasil. Sim. Para avisar todo mundo, gente, agora a concentração é aqui, né? Como é que surgiu isso? Fala aí pra gente. Foi um passo de crescimento, assim, desde o primeiro congresso, o primeiro congresso a gente fez há 10 anos atrás. Sim. E no primeiro foi espaço Rebouças para 300 pessoas. Verdade, né? Aí começa a crescer, a gente fez um primeiro no Frey Caneca aqui, mas era no antigo Elis Regina, e era para 600 e poucas pessoas. Aí a gente volta, aí vai para o Eldorado, começa a crescer o evento, depois a área de exposição do Eldorado ficou pequena, a gente foi para o Frey Caneca, foi crescendo. Ano passado esgotou os espaços no Frey Caneca e falou, agora é a hora de realmente dar um passo, que o Kleber Reis fala do passo do gigante. O passo do gigante, né? E aí ele falou, cara, é a hora do passo do gigante. E quando eu até falei com o Kleber e com o Adam, a hora do espaço, ele falou, cara, mas tipo, qual é a ideia? Eu falei, a ideia é ser grande do tamanho do Jota Quest. Esse nível de evento para o público. O que é interessante no formato do evento? A gente tem vários eventos acontecendo de maneira simultânea no mesmo dia. Tem o auditório do SEG Summit, onde vão ter painéis de verticais, energia, infraestrutura, bancos, ESG, onde só vão ter clientes finais no palco. Eu não tenho integrador, não tenho fabricante, nem distribuidor no palco falando, são só os clientes falando das dores deles. Conteúdo mesmo. Isso é muito legal, porque não tem palestra paga, não tem nada disso. É foco... É jabá, né? A gente conhece ele, a gente da mídia. É o gestor falando das dores dele. E de maneira aberta para o público. Em paralelo, a gente tem dois auditórios, onde um de manhã vai acontecer um encontro de soluções de segurança para ferrovias, e na parte da tarde, um encontro de soluções de segurança para bancos. Esses eventos já aconteciam no mercado, mas esse ano eles fazem parte do SEG Summit, então a IbraGesp vai fazer esses eventos. Em outro auditório, vai acontecer o segundo encontro de centrais de monitoramento, na parte da manhã, e na parte da tarde, um evento da Abrap de prevenção de pré-gestão de riscos para varejo. Esses eventos são gratuitos ao público. Então, assim, é só fazer a inscrição pelo site e participar. Toda a área de exposição gratuita ao público. Ah, bacana. Deixa a dica aí para o nosso assinante, porque acho que, pelo menos eu não sabia, achava que todos os conteúdos tinham custo. Não, o único conteúdo que tem custo é realmente o auditório principal, até para filtrar um pouco o público, sabe? Para a gente falar assim, cara, a gente quer realmente ter os gestores, ter os decisores lá, para fazer um grande evento para esse mercado. E para conseguir também controlar, porque não cabe todo mundo, né? Então, uma outra maneira que a gente fez também disso dentro dessa turnê é, se você estiver fora de São Paulo, você pode acessar o conteúdo online. Ele vai ser transmitido. Bacana, legal. Então, assim, em qualquer lugar do mundo, você pode estar conectado com a gente no SegSempre, dia 23 de outubro. Hoje em dia não existe um evento, Tiago, como falar, que não seja híbrido, né? Parece que depois da pandemia o online veio para se instalar mesmo, né? Tem que ser, Luizinho, tem que ser. E você já foi organizador de eventos, ainda é. Você sabe dos detalhes, né? E nos detalhes que estão a diferença, né? Então, desde a montagem, limpeza, serviço, as empresas, os parceiros oficiais, paisagismo, iluminação, sonorização, enfim. Então, tudo isso sendo cuidado com muito detalhe, para a gente ter uma experiência boa, porque tudo é experiência, né? A gente pensa muito com essa visão, com o olhar clínico do próprio visitante. Por que ele vai sair da cidade e tal, vai pegar uma passagem aérea, vai ficar no hotel, vai sair no aeroporto de Congonhas, vai pegar duas horas de trânsito, vai ficar no hotel. Ele tem que vir, tem que ser uma experiência bacana. Não, eu concordo com você. Eu estava falando aí da questão da ferrovia, né? Do Congresso de Ferrovia. Eu entrevistei recente o Neves e ele falando, eu perguntei para o Neves, mas, Neves, a ferrovia acabou ficando para trás com a questão do Brasil ter adotado a rodovia, né? E tal, não sei o que. Ele olhou para mim assim e falou, o quê? É o segundo modal no Brasil, a gente transporta. Ele começou a me dar umas aulas de transporte, que as pessoas, às vezes, ficam com aquela coisa na cabeça e não tem noção. Sim. E é importante trazer conteúdos como esse por conta dessas informações. E específico de vertical. É para o gestor de ferrovias. É para quem trabalha com essa vertical. Não, ele contou, trouxe uns números lá que eu fiquei impressionado. Ele falou assim, pô, um trem daquele da Rumo traz 120 vagões e em cada vagão são dois caminhões e meio. Eu falei, nossa. É gigante. É gigante. E eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica lá na operação aqui da baixada dele, como fornecedor, né? É uma operação tensa. Então, ou seja, ele precisa de parceiro, ele precisa contratar. Desde vigilância, escolta armada, empresa de serviço, de facilities, de tudo. Tudo está dentro da operação de drones, de analíticos, de dashboard, ou seja, os fornecedores. Então, essa visão onde a gente traz o usuário final para palestrar é fantástico. Então, hoje, resumindo, o SEG Summit, é mais ou menos 110 usuários finais sendo palestrantes. Ou seja, de várias verticais. Então, isso tem uma integração com a cadeia, com o ecossistema de segurança, né? E a gente sabe, como profissional de segurança, que ninguém caminha sozinho, né? Então, você tem o contratante, você tem o fabricante, o distribuidor, o integrador, o consultor. Então, todos eles fazem parte do projeto, né? Eu entendi bem isso, porque, gente, no NETSEG hoje, ele tem lá as verticais e tem os setores de segurança, né? Eu entendi a importância de trafegar por toda a cadeia. Então, os nossos videocasts lá no estúdio que a gente está fazendo, a gente está trazendo tudo, pessoal. Tem fabricante, distribuidor, integrador, eu trago usuários profissionais aí com apoio da EIS. Os caras têm feito, assim, convites fantásticos. E a gente tem ouvido histórias que realmente quem está só nos bastidores não sabe o que é aquilo na ponta. Sim. É isso. Bacana, gente. E para quem quer saber, o Neves da Rumo vai estar com a gente no painel de ferrovias também. Sim, bacana. Olha aí, gente, fica a dica. Segue o Samy, 23 de outubro, é isso mesmo? É isso mesmo. Aqui mesmo, no Distrito Anhambi. E o NetSeg vai estar lá fazendo a cobertura e eu espero que você esteja lá para ver ele perto esse evento inédito que a dupla aqui está trazendo para a gente. 8 horas da manhã começa, já conteúdo, experiência, exposição. O show do JotaQuest entra às 9 da noite, ou seja, a gente vai ficar até 23 horas lá. E quem fica para o show, tem shopping ainda. Tem shopping VIP ainda, ou seja, 150 marcas, 5 mil profissionais de segurança celebrando e fechando com o chave de ouro, com o show do JotaQuest. Uma verdadeira imersão. 23 de outubro. Gente, muito obrigado aqui pela atenção, pelo papo. Parabéns pela iniciativa. Vocês dois estão fazendo a diferença na nossa indústria. Parabéns você, Luizinho. Muita admiração aí. Parabéns pelo trabalho e vamos junto. Valeu. Gente, daqui a pouco tem mais. Parabéns pelo trabalho e vamos junto com o 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 trabalho e vamos junto com o